Olá Divulgamores, sejam todos bem-vindos, eu sou Sidney Cantalice e eu sou Márcio Lianza e esse é o canal 1, 2, 3, Vem Comigo. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre o nosso 2021. Já selecionou pelo vídeo? Deixe o like, se inscreve no canal, ative o sininho da educação e depois compartilhe com todo mundo. Vídeos novos de segunda a sexta, às 20 horas, aqui no canal. Esse é o nosso último vídeo do ano e a gente resolveu falar um pouco sobre o nosso 2021 e um pouquinho também sobre nossos planos para 2022, tá? E assim, eu já começo adiantando que 2021 a gente tinha muitas esperanças, eu acho que não só a gente, mas eu acho que muita gente, de ser um ano diferente, né? De ser um ano onde a gente já tivesse se livrado dessa doença que tá cometendo e tá matando aí. Mas ele sabe o que é da pandemia, gente, ele quis dizer, né? Mas tá bom, ele já disse a pandemia, né, gente? Que a gente tá vivendo ainda, a gente tá enfrentando e tá chegando o final do ano e a gente tá vendo que as coisas estão aumentando E a gente fica com aquela esperança que 2021 tivesse sido melhor, mas vamos torcer e pedir a Deus pra que 2022 seja melhor, agora melhor com M maiúsculo. Então, 2021 a gente esperava que fosse melhor e na verdade não foi, né? Foi uma grande rasteira, uma tapa na cara de todo mundo E foi mais um repeteco de 2021. Eu não entendi esse final, quer dizer, não entendi foi nada. Só que assim, doses menores, né? Não ficou tão fechado o comércio, as coisas foram se abrindo, mas ao mesmo tempo foi uma grande confusão e todo mundo ficou na merda do mesmo jeito, né? Com certeza, pessoas ficaram desempregadas, ficaram desempregadas, pessoas com fome, estão com fome, pessoas desabrigadas, olha, só sei que não tá legal. Continuou morrendo pessoas, o bom é que chegou aí a vacina e todo mundo conseguiu se vacinar, nós mesmos já comemos as duas doses da vacina, estamos imunizados. Hoje é dia de brincar, pular, dançar e cantar. Falta só a terceira dose, que daqui a pouco ela chega. Daqui a pouco vai ser a quarta, quinta, sexta e por aí vai. Mas o importante é que a gente esteja, né? Que a gente esteja... O importante é que você se vacine, que a gente se vacinou e a gente se cuide, gente. Então, é o seguinte, a gente fez várias coisas diferentes durante esse ano, queríamos fazer muita coisa e não pudemos fazer por conta justamente da pandemia, não conseguimos bater as metas que a gente queria por conta de tudo isso, passamos por muitos perrengues em 2021, mas também começamos com muitas coisas diferentes, né? Por exemplo, nasceu aí o Desde Gravana Paraíba, que é um quadro que a gente fez e que está saindo pelo nosso estado e que a gente inventou ele nesse ano de 2021. E já passamos por duas cidades, a primeira cidade foi a cidade de Areia, a segunda foi a cidade de Guarabira e esperamos agora que em 2022 a gente vá pelo restante dos 223 municípios. No caso, está faltando 201, não, e 21. A gente vai correr para isso, a gente quer levar vocês aí para conhecer o nosso estado. Então, isso foi um projeto legal que nasceu em 2021, tá? A gente também deu uma mudada na cara do canal, como vocês já perceberam, a gente está fazendo vários vídeos de estúdios e vai vir muito mais coisas em 2021, porque não dá para estar... 2022. 2022, é, 2022, não dá para estar direto na rua fazendo, então vai mudar muita coisa na casa, na cara do canal, tá, pessoal? A gente também, em 2021, lançamos o Apoia-se, tá? Já agora no finalzinho do ano. Que é uma plataforma de financiamento coletivo, onde você pode apoiar o seu criador de conteúdo. Então, se você quiser e puder apoiar, vai lá, seja um dos nossos apoiadores. Você quer apoiar, você ganhará vários benefícios. É. Você terá o nome no final, né? É, todos os apoiadores estão tendo o nome no final dos nossos vídeos, tá? Estão assistindo o vídeo antes de todo mundo. Essa é ação, temos duas cotas, a primeira cota vai só o nome. Uma de cinco e uma de dez. A primeira cota vai o nome no final dos vídeos. Você entra no grupo do Telegram, exclusivo com a gente, onde a gente coloca as coisas primeiro lá. E no de dez, além desses dois, você também consegue assistir os vídeos antes das pessoas. Durante o dia, você já está vendo um vídeo que só sai à noite no nosso canal. Tá passada? Bem legal, né? Pois é, tá passada? Então, se você quiser, se você puder ajudar, quiser contribuir com o nosso trabalho, será muito bem-vindo e a gente vai reverter tudo aqui para dentro do próprio canal. Melhorando o nosso conteúdo e melhorando também o nosso equipamento, né? Com certeza. É só você clicar no primeiro link que está aqui na descrição. Vai lá, não apoia, seja um dos nossos apoiadores. E compartilha para todo mundo apoiar a gente também, combinado? É isso aí. Outra coisa. 2021 foi o ano onde aconteceu aí um perrengue na nossa vida e a gente teve que sair da casa onde a gente já morava por quase cinco anos, né? Isso aí. Foi um imprevisto que a gente não contava que iria acontecer, mas é aquela coisa, né? Saímos e tudo serve de aprendizado para a gente e também fechou aquele ciclo e abrimos outro e estamos bem e obrigados agora onde a gente está morando. Infelizmente tivemos que sair da nossa casa, né? Então a gente deixou para trás tudo aquilo que a gente tinha construído, o estudo, toda a nossa casa lá. Quando a gente morava, ela era um estudo, era a cozinha, era o quarto, a sala. E a gente ajeitou a casa para a gente estar gravando. Então a casa tinha um estilo que a gente queria, a gente passou mais de um ano procurando a casa. Mas enfim, vida que segue, a gente saiu de lá e hoje a gente está em outro lugar e fazendo outras coisas, né? Com certeza. Foram se os anéis ficavam os dedos, que é o mais importante. O importante é que a gente está junto, está feliz e vida que segue. Mas isso foi um dos perrengues que a gente passou em 2021, tá? Então vocês estão curiosos, querendo saber onde a gente está morando, querendo ver o tour da casa. Só que só vai ter tour da casa quando a gente chegar em 5K, tá pessoal? Então bora lá. Então procure fazer o que? Compartilhar o canal para chegar a mais pessoas e as pessoas se inscreverem e chegar bem rápido nesse 5K. É, e a gente continua colocando vídeos da nossa cidade, vai ter uma frequência menor, porque não dá para a gente fazer o vídeo por baixo da cidade, porque por cima a gente já fez muita coisa. Mas a gente vai usar da nossa criatividade, vai cascabear, como diz a história, e vai trazer mais vídeos da nossa cidade, da nossa região, do nosso estado. Já está garantido com a nossa série de Esbarbana Paraíba. Vai vir muito vídeo de estúdio, puxado mais para essa questão da diversão, do entretenimento, que essa é a nossa ideia sempre, né, tá gente, de entretenimento para vocês. Com certeza. Então a gente conta com todos vocês, com apoio, com audiência, e vocês compartilhando para chegar a mais gente, tá gente? Eu quero chegar nos 5K rápido, depois dos 10K, depois dos 100K. Então vamos lá, gente. Esse ano aí de 2022, a gente está comprometido a engajar em todas as nossas redes sociais, tá? No TikTok, no Instagram, TikTok, Sidney Cantaliz. Instagram, Divulga Remigia Região, canal no YouTube aqui, 123 Vem Comigo. O outro canal no YouTube, que é o Vem Comigo com o Seacro, Sidney Cantaliz, é onde tem receitas. E a gente também, a partir do dia 5 de janeiro, a gente volta com o canal com os nossos amigos, né? O canal Os Dez Padronizados, que toda quarta-feira, às 16 horas, vai estar saindo vídeo novo aí do canal Os Dez Padronizados. E dessa vez a gente está vindo com um integrante novo, meu bem, tá? Para você conhecer, é só você ir lá no canal e se inscrever, ok? Então se inscreve, dia 5 sai, é só diversão, é só desafio, é só zoeira lá. Está bem legal, está bem divertido, então a gente conta com vocês. E assim, novidades tem que vir todo ano, né? Então a gente está sempre testando, sempre trazendo coisas novas. A gente também está com a ideia de lançar um novo canal, olha só, com o nosso amigo. Não vou contar agora para vocês, mas a gente está com essas ideias aí. E também a gente já vai mudar a capa do canal, tá? Como hoje é dia 31, amanhã é dia 1. Se vocês olharem aí, o canal já vai estar com a capa novinha. E show de bola, né? Está bem bonita. Oi, gente, meu pastor, eu fiquei pegando o foco, peraí. Com certeza. Então fiquem ligadinhos, sabe? Que vai mudar tudo. E virou muitas coisas boas em 2022. Porque eu creio, você creio, nós cremos. E o universo se conspirou a nosso favor. Receba esse shalom. Eu falei, receba esse shalom. Então, pessoal, é isso. Eu espero que 2022 não seja uma cópia de 2021. Seja um ano bem melhor, diferente. Que essa pandemia vá embora de vez. Que a gente volte aí a poder andar livre, sem essas máscaras e tudo mais. E a gente vai estar aqui se comprometendo para trazer cada vez mais conteúdo melhor para vocês. Continuamos aí com vídeos de segunda a sexta, né? A gente já vinha mantendo vídeo todo dia há muito tempo. Por isso que a gente mudou agora no final do ano. Ficou só de segunda a sexta, porque a gente não estava mais dando conta. Porque é muita coisa. Então a gente mudou de segunda a sexta, tá? E duas vezes por semana no canal de receita. Na segunda e na sexta. Às 11h15 da manhã. Vem comigo. Nosso canal todo dia, de segunda a sexta, às 20h. E na quinta é live. Então a gente se compromete em manter aí. Vamos lutar, vamos batalhar. Vamos com tudo. Trazer vários vídeos para vocês. E vocês que gostam da gente, like, acompanhe. Deixa seu comentário de como foi o seu 2021, né? Como foi esse ano aí. Então comenta aí que a gente está doido para saber, tá? Como foi o seu 2021. Se você tem planos para 2022 já. Se você não tem. Se o que você planejou em 2021 não deu certo. E você vai tentar fazer que aconteça agora em 2022. Então deixa aqui que a gente está doido para saber. É isso aí. A gente quer saber a sua opinião. Deixa aí que a gente quer saber. Então esse foi o nosso 2021, tá gente? E alguns dos nossos planos para 2022. Esse é o nosso último vídeo do ano. Então eu espero que vocês tenham um final de ano maravilhoso. Um ótimo ano para todos vocês. Um feliz ano novo para cada um de vocês. Um abraço da gente aí para vocês. Eu sei que vocês desejam tudo de bom para a gente. Esse foi um ano que a gente recebeu muita força, muito apoio. Muita gente mandou mensagem para a gente. Então muito obrigado pelo carinho que vocês têm com a gente. E a gente tenta retribuir isso fazendo vídeos para vocês. Os melhores que a gente pode, né? Com certeza. Então que todos vocês tenham um ano de paz, amor, saúde, prosperidade, vida longa, alegria e tudo de bom. Que o universo conspire ao seu favor. Que o seu sonho e sua meta e tudo que você deseja seja realizado. Com certeza. E que 2022 venha com muito amor, com muita alegria, com muita união na família de vocês, tá? Então esse foi o nosso último vídeo de 2021. Espero que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das educações. Depois compartilha com todo mundo. E até o nosso próximo vídeo. Tchau. Adeus ano velho. Feliz ano novo. Feliz ano novo. Um cheiro. Tchau.